Ministro Duran, como é que o PT viu essa resposta da Glaze Hoffman à declaração do ministro Padilha? Pois é, Elisa, eu conversei com alguns integrantes do PT que estavam envolvidos numa negociação. Ontem foi um dia intenso para o partido, teve uma reunião grande da executiva nacional ontem à noite e uma ala do partido entendeu que foi um troco duro por parte da presidente do PT, Glaze Hoffman, ao ministro Alexandre Padilha. Evidentemente, como a Clarissa já explicou aqui, o PT é super fracionado. Tem várias correntes, é um partido que é organizado nacionalmente, tem estrutura partidária, tem militância partidária, como poucos partidos têm e, naturalmente, suas muitas divergências. Agora, é importante para a gente poder entender também qual é o peso que essa reação da Glaze teve ao Padilha fazer um raio-x de qual foi o desempenho do PT, né, Elisa? Totalmente, né? A quantidade de prefeituras conquistadas pelo PT ficou, de fato, abaixo do esperado pelo partido ou essa é uma afirmação de quem vê apenas de fora? O partido considera que ficou abaixo? Eles tinham outras expectativas. Queriam, por exemplo, garantir a vitória da Natália Bonavides em Natal, no segundo turno. Muito embora tivessem a certeza de que a vida seria difícil para Maria do Rosário em Porto Alegre, achavam que poderia ter ou o Cuiabá ali com o Lúdio Cabral, ou o Natal com a Natália Bonavides, uma vitória. Vamos dar uma olhada como é que foi o desempenho do PT nos últimos anos, fazendo um raio-x de como o partido se comportou nas eleições municipais nesse retrospecto de 24 anos para cá. Que interessante essa arte, hein, para a gente visualizar de fato o que está acontecendo. É, eu fiz aqui, na verdade, Elisa, um cruzamento da data da eleição, do ano eleitoral, com o presidente que estava comandando o país naquela época. Então, se a gente olhar para trás, a gente começa com o Fernando Henrique Cardoso, no ano 2000, quando o PT emplaca 189 prefeitos na eleição municipal. Quando chega o Lula, em 2002, 2004, já sobe para 409. Nesse comando do PT no governo federal, o número vai escalando. Sobe para 553 prefeituras em 2008 e já com o Dilma, 637 em 2012. Aqui era aquela fase de ouro, década de ouro do PT, que tinha realmente uma aceitação muito grande. A Dilma foi eleita com muita força, foi reeleita num momento mais turbulento. E aí, quando você olha para 2016, quando assume Michel Temer, né, 2016 é justamente o ano em que a presidente Dilma sofre o impeachment, em agosto, logo depois você tem as eleições municipais, há um reflexo claro desse movimento antipetista, derrubando as prefeituras de 637 para 254, estabelecendo um novo normal para o Partido dos Trabalhadores, que oscila para baixo em 2020, sob a gestão de Jair Bolsonaro, com a menor marca dessas últimas décadas, 182 prefeituras, mas volta agora, em 2024, a subir no mesmo patamar que tinha depois dessa descida na época de Michel Temer. Então, você tem apenas duas cidades de diferença. E aí as pessoas se perguntam, mas de fato o PT conseguiu fazer prefeitos relevantes para o cenário nacional? Cidades grandes? E a resposta é sim, alguns. Talvez não com a proporção que gostariam, mas tem nomes do PT que se destacaram. Vamos ver a próxima arte, que a gente consegue mostrar um pouco de quem são esses nomes. Aqui, Elisa, por população governada, fiz um ranking com os maiores destaques do PT, os expoentes na eleição. Então, você tem Evandro Leitão em Fortaleza com 2,5 milhões de habitantes, eleito prefeito de uma capital quebrando um jejum de 8 anos. Você tem a Marília Campos em Contagem, a Margarida Salomão em Juiz de Fora, o Marcelo Oliveira em Mauá, o Fernando Marrone em Pelotas e o Luiz Caetano em Camaçari. Esses três últimos aqui, junto com o Evandro Leitão, eleitos no segundo turno. Ou seja, há nomes do partido. Talvez não aquilo que eles gostariam. E justamente por isso essa reflexão que o partido tem feito. Baita raio-x, hein? Que fizeste aqui, Pedro Duran. Obrigada por ter feito esse levantamento para a gente poder compartilhar.